Com apenas um titular, o goleiro. E isso mesmo, os outros são todos reservas. Aos nove minutos, é do Rio Verde o primeiro lance de perigo. Vitinho arrisca de fora da área, mas Matheus não deixa passar. Aos doze minutos, depois de uma cobrança de falta, é a vez do Vila. A bola sobra para o zagueiro Alisson Brandi, que bate de direita e abre o placar. Tigrão, um a zero. Com o gol, o Vila se fecha e o Rio Verde não consegue furar o bloqueio da zaga. Aí o jogo fica sem graça até o fim da primeira etapa. No segundo tempo, as equipes voltam mais dispostas. O Rio Verde tira Rangel para a entrada de Saulo. Já o Tigrão segura a escalação inicial. É que em time que está ganhando, não se mexe. Prova disso é que, aos dez minutos, Vinícius Leite cria outra ótima oportunidade. Mandando a bola bem no canto do goleiro Fernando Pompeu. Vila Nova, dois a zero. O Rio Verde tenta de tudo para reverter. A torcida também ajuda a empurrar o time rumo a uma recuperação. Mas a zaga colorada não está para brincadeira. Aos 29 minutos, Valber consegue um chute a gol. Mas Matheus não deixa passar. É uma questão de honra para o Rio Verde fazer o seu. É quando, aos 46 minutos, o juiz percebe um toque de mão da defesa do Vila. Pênalti. Saulo vai para a cobrança e de rebote diminui. Vila Nova, dois. Rio Verde, um. Placar final. No segundo tempo, a gente pressionou. Mais uma vez, jogo bobo. Perder uma bola e tomar um gol de contra-ataque. Eu acho que agora tem que te caçar a cabeça, que já tem um outro jogo sábado. A gente tem que reverter isso. Muito feliz pelo gol. Muito feliz pela vitória. Mas amanhã, sabemos que sábado tem um jogo muito importante contra o Goiás. Um clássico. Então, temos que trabalhar mais duro ainda. Porque quem trabalha, Deus ajuda, né, cara? Então, estou muito feliz. Muito feliz mesmo pelo resultado e pelo gol. Tomamos o gol no final, mas eu penso que o resultado foi muito justo. Nós fizemos por merecer. E agora é pensar no clássico de sábado, que vai ser de suma importância para o Vila. Continuar na frente da tabela. Conseguir o seu objetivo, que é classificar os quatro do campeonato goiano.